Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Farin de Rosca Gamer. Eu vim falar sobre uma pequena novidade. Algumas pessoas já conhecem, outras não. É possível, pra quem tem PC, jogar o Retroarch sem precisar instalar ele. Só que os recursos é básico e é mínimo. Entendeu? E também dá pra fazer isso aqui no Xbox, no navegador de internet. Entendeu? Só que vai precisar de um teclado e um mouse USB conectado no Xbox pra poder funcionar. E os jogos tem que estar dentro do pendrive. Não é todos os cores que roda. Eu já fiz alguns testes aqui. E esse aqui é básico. Entendeu? Mas pra quem quiser conhecer o Retroarch antes de assinar o DevMod, pode fazer esses testes. Só que tem que ter muita paciência. Porque no Xbox ele é complicado no navegador. Agora aqui no navegador de internet do PC, fica mais fácil. Então eu vou fazer um pequeno tutorial básico aqui pra vocês verem. Eu achei até interessante, entendeu? Ele roda mesmo. Eu achei que não, mas ele roda. Vocês vão ter que entrar aqui, ó. Nesse site aqui, ó. Tá vendo? É da libreta, ó. Nesse aqui, ó. Pra vocês poderem ter o acesso. Então eu tô fazendo aqui no PC pra vocês verem. Vamos lá. Aqui, aonde tá os cores. Não é porque você tá vendo um core de Neo Geo. Neo Geo infelizmente não roda, entendeu? CPS1. CPS2 roda. Nintendinho aqui, ó. Roda. Mega Drive roda. Só que não roda com total velocidade não, viu? Tem umas falhas de música, tudo. Então você só pode jogar o jogo com ele acelerado. Entendeu? É como se diz. Você tá acelerando o FPS pra fazer os testes. Mas eu vou explicar aqui pra vocês. Nintendinho 64 não. PSP esquece. Mami 2000 esquece. Esses outros cores não. O máximo que vai rodar aqui, ó. CPS1. CPS2. Nintendinho. Deixa eu ver qual mais. Nintendinho também, que é Nistopia, também roda também. Pico Drive também roda. Porque você pode ver que tem dois cores de Mega Drive. Então o melhor é o Pico Driver. Kikines. Nintendinho também. O Super Nintendo roda também. Mas preferência roda esse 2010. Deixa eu ver outro aqui que roda. Esse VBA, não lembro se era Game Boy. Entendeu? E tem aqui. Os consoles mais antigos roda. Entendeu? Vamos fazer um teste aqui. Isso tudo pelo navegador. Eu vou escolher aqui, ó. SNES 9X 2010. Cliquei nele. Vamos esperar ele carregar aqui. Olha, ele tá carregando. Ele demora um pouco pra carregar, viu? Agora eu não sei qual é o procedimento do navegador do Xbox. Tem aquelas falhas lá, mas vocês vão precisar de teclado. Então, os cores aqui, é como se diz assim. Uma hora ele vai reconhecer o seu controle, outra hora não. Então você vai precisar de um auxílio de um teclado e um mouse no Xbox. Pra você poder mexer aí e fazer o teste pra saber. Porque o meu aqui não é USB, né? É a entrada da Jim, que é do PC. Eu vou arrumar um teclado USB, o mouse USB pra fazer um teste. Depois que executar o jogo, tem que ver se ele vai rodar com o controle. Se ele não rodar, você vai ter que usar no teclado. Porque eu sei que o Shift do lado direito, debaixo do Enter, é o que encaixa a ficha. E o outro é o Enter. Porque eu fiz aqui no PC, o que aconteceu? Ele entrou como dois players, entendeu? Mas não dá pra jogar online nem nada não, viu? E tô avisando também, não se esqueça aí de deixar um like e se inscrever no canal. Dá uma força aí pro Fox aí, um parceiro, o Robber Game também. Que hoje a gente vai fazer umas partidas online do Xbox One, hein? Vamos lá. Escolheu aqui o núcleo. Entendeu? Vamos executar. Ele demora um pouco. Alguns segundos, ele vai executar. Só que ele vai executar no modo OSM. Que é esse modo aqui, ó. Tá vendo? Por isso que você vai precisar de um teclado mouse. Porque se você for fazer isso no Xbox, no navegador de internet padrão, talvez você mexer no controle, ele vai voltar lá pro início de novo. Vai atualizar o navegador. E você não vai conseguir. Porque pra mexer, é estilo o... O NESBOX. Quem já conhece o NESBOX é aquele que você tem que clicar aqui fora. Acionar o controle e depois clicar aqui. Só que esse aqui do RetroArch é diferente. Do NESBOX é mais fácil você executar o jogo do que por aqui. Porque por aqui é muito complicado. Porque na hora que você coloca o modo controle... Beleza. O modo controle vai ficar aquele desenho do mouse aqui. Entendeu? Então, acontece. Então, aqui você vai conseguir selecionar lá. E na hora que você vai escolher o jogo, o pad ele não vai reconhecer. Então, você precisa de um teclado e um mouse. Vamos lá. Entrou nesse menu aqui. Você vem aqui em Driver. Vem nessa opção. Menu que tá... Olha lá. Ozone. Clica nele e coloca XMB. Colocou XMB. Você vai apertar o back do teclado e vai voltar. Aí, depois você vem aqui. Menu. Kit RetroArch. Pronto. Agora, você vem aqui e atualiza o navegador. Agora, vamos pra ele recarregar tudo de novo. Recarregou essa da ROM aqui. Isso aqui é apenas um quebra galho. Até que eu gostei, cara. Pronto. Ele entrou naquele menu lá. Tá vendo? Se alguém quiser tela grande, é só clicar aqui. Ele vai entrar em tela grande. Apertou ESC. Ele voltou. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui. Tela grande ainda não. Eu vou colocar depois. Para você adicionar o jogo, é totalmente diferente. Ele não reconhece as unidades do computador. É só via HTTP. Então, vocês vão fazer o seguinte. Adicionar content é onde vai estar a sua ROM. Eu coloquei Super Nintendo. Então, eu vou atrás da ROM do Super Nintendo. O meu desktop aqui é uma bagunça. Eu vou pegar uma ROM aqui. ROM. Abrir. Dá um tempinho que ele vai carregar. Eu vou abrir a tela. Agora, eu vou no teclado. Dá lá. Load content. É só apertar aqui o entra. Start diretório. Se você clicar em download. Tem alguns joguinhos aqui. Mas você pode ver. É cada um do core que vão funcionar. Entendeu? Mas esses que vocês estão vendo aqui. É só o teste dele. É através disso daqui. Que eles conseguem melhorar o RetroArte. Para ser executado no Xbox e no PC. Entendeu? É o trabalho deles. Então, a gente não vamos mexer. Clicou aqui. Vou voltar de novo. Load content. Start diretório. A sua ROM já vai entrar aqui fora. Pode ver que essa ROM que eu acabei de colocar. Ela não entra junto com a deles lá. Entendeu? Ele não vai acessar lá. Porque lá é pessoal deles. Então, a gente não vamos mexer. Vamos mexer aqui. Enter. Enter. Enter de novo. Pronto. Vai ser executado. Pode ver. Ele está travando. Olha o áudio como é que está. Escute bem isso aí. E esse é o áudio. O que acontece? Para melhorar é só você apertar o espaço. Está vendo? Ele vai ficar essa flechinha. E ele vai acelerar. Eita, apertei o batom errado aqui. Vamos ver se vai funcionar o controle. Olha lá. O controle não vai funcionar. Está vendo? Ele mostra conectado lá. Mas ele não vai. Então, aperto o Enter. Agora eu não sei se é com fio ou sem fio. Entendeu? Ainda não fiz o teste. Tem que fazer o teste no Xbox. Mas conforme o que eu estou fazendo no PC. Está até rodando legal. É do navegador. Então, praticamente, vocês podem jogar o RetroArte na versão do... Do HTP do seu Internet Explorer. Entendeu? Não é aquela coisa. Eu vou tirar o espaço. Que é essas flechinhas aqui de Flamme Rate de acelerar. Eu vou tirar. Tirei. Então, o jogo está carregando. Olha a lentidão. Entendeu? Agora, quando você aperta. Olha lá. Ele fica mais rápido. Entendeu? Então, dá para você jogar. Depois, ele vai estabilizar o áudio normal. Entendeu? Está aí, olha. Dá para brincar à vontade aí, olha. Olha lá. Do navegador, mano. Quer ver que é o navegador? Eu vou apertar aqui. Olha. Do navegador, olha. Que aqui vai ficar a tela grande, né? Então, ela vai comer um pedaço aqui. Ou eu tanto coloco mais para baixo. Ou mais para cima. Entendeu? Agora, se eu quiser a tela grande. Ele vai ficar. Mas, conforme que eu executei o jogo sair. A tela vai ficar preta. Agora, é só apertar. Ele volta. Então, praticamente. Eu vou ter que encerrar a versão do content lá. Então, eu vou apertar aqui. Sair do content. Aumenta a tela grande. Ele não vai voltar de novo. Ele não vai para lá. Só atualizar a página. Esperar ele recarregar. Vou clicar aqui de novo. Ele vai executar. É só básico, entendeu? Para quem não conhece o Retroart. Para quem não tem uma bela de uma placa de vídeo. E está afim de jogar um pouquinho e conhecer, mano. Essa é a alternativa aí. É um quebra galho. Vou executar de novo. Executei o jogo. Agora, eu posso aumentar a tela. Apertar o espaço para acelerar. E pronto. Ó. O jogo fica bem acelerado. Mas, depois ele volta ao normal. Porque ele está carregando lá. Depois que ele carregou tudo. Ó. Ele está bem rápido o jogo. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. Quando ele começar a processar o gráfico. Ele volta ao normal. Dentro de alguns minutinhos aí, ó. Olha, ele vai ficar rápido, ó. Tá vendo? Você pode apertar e apertar de novo. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. Quando você vai jogando. Daqui a pouquinho eles vão liberando os processadores. Lá e você vai jogando. Fica um pouco rápido. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. E eu não sou com o outro. Fica ruim de jogar. Daqui a pouquinho ele volta, viu? Vamos lá tentar outro. Apertar F1. Fechar content. Pronto. Agora vamos testar outro. CPS2. Tem gente que tem que ter. Abaixa na internet. Joga o CPS1. E joga o CPS2. E deixa no seu pendrive separado. Pra você reconhecer o seu jogo, viu? Isso é só pra versão do PC. E pra versão do Xbox. Do navegador. Pra você saber que tipo de jogo que é. Beleza. Agora eu vou adicionar content. Agora deixa eu ver aqui na minha ROM. Um jogo CPS2. X-Men vs Street Fighter. Aqui, ó. Vamos ver como que vai rodar. Olha lá. Ele carregou lá. Vou até aumentar a tela. Estou de content. Tate por que que eu estou falando pra vocês. Porque eles vão entrar aqui, ó. Tá vendo? E ele fica aqui temporário. Ele não fica salvo direto não. Então já vê se eu for jogar um jogo. Você tem que escolher o jogo. Vou executar o jogo. Load. CPS2. Se ele for CPS2, ele vai entrar. Se não for, ele vai dar erro, ó. CPS2. É apenas uma alternativa, entendeu? Como eu falei. Ele vai ficar lento, ó. Como que tá o áudio do jogo. Ó o Shift. Fecha. Ó o áudio como é que tá. Depois que você aperta o espaço, ó. Ele acelera. A música, assim, vai ficar acelerada por um pouco. Depois ele volta ao normal. Porque praticamente é como se ele estivesse fazendo o upload pro servidor. Daqui a pouquinho eles acabam liberando, ó. Olha lá, liberou. Tá vendo, ó? Velocidade normal agora do jogo. Deixa eu tirar, ó. Ele vai ficar lento, ó. Eu aperto. Lá, volta ao normal. Pode ver o som, ó. Ó o som original, ó. Ele dá aqueles probleminhas, assim. Porque vai dependendo da tua internet, entendeu? Depois que essa ROM carregou lá no servidor. Fica mais fácil. Aí eles libera lá, ó. Como se fosse um mini processador, entendeu? Pra processar um pouco melhor. Mas aí, ó. Tá brincando. Pra quem não tiver condições de... De ter o retroarch lá no modo dev pago lá. Usa o navegador. Não se esqueça. Tem que usar o teclado e mouse. Se não funcionar no controle, cara. Infelizmente, você vai ter que jogar no teclado, entendeu? Mas aí, ó. Tá pra brincar. É só apenas um quebre a galha aí, ó. Que legal. Entendeu? Agora, explicar muita coisa sobre... Esse sistema aqui. Infelizmente, eu não vou saber explicar muito. Eu sei que é a mesma coisa do outro. Mas tem umas limitações quais eu não sei. Entendeu? Então, eu tô fazendo isso hoje. Entendeu? Para me falar isso hoje. Então, eu tô fazendo um teste. E trazendo um pequeno tutorial aí, ó. Tá aí. Porque se fosse pro controle, ó. O meu do 360 é conectado aqui, né? Pra ter reconhecido ali. Não reconheceu. Entendeu? Não sei se você vai reconhecer com fio ou sem fio. Mas ele tá aqui, ó. Chegando no teclado, ó. Se eu tivesse uma câmera aqui, eu mostraria. Então, aqui está funcionando. Depois vocês vão ter que fazer os testes aí pra ver se vai funcionar. Eu vou testar o próximo. Então, muita coisa isso aqui. Eu não vou saber explicar pra vocês quais são as limitações máximas que eles passaram. Eu recebi isso aqui, entendeu? Então, daí vocês vão fazer um bom proveito aí. Eu vou testar mais um aqui. Vou fazer o teste nesse topi aqui. Pra não esticar o vídeo, eu vou fazer só esse aqui. Então, o restante vocês vêem qual que vão rolar. Vamos esperar carregar aqui. Se não carregar, vai ter que dar um refresh na página. Vêem qual que ele dá um erro mesmo. Até ele terminar de finalizar o processo lá que chamou. Agora vai depender do servidor agora. Se ele demorar muito pra carregar, então ele não funciona. Aí vai ter que ser outro. E aí, tô achando que é o meu navegador mesmo. Tá carregando. Olha lá, ele piscou duas vezes. Vamos ver se ele vai executar agora. Beleza. Agora eu vou pegar um ROM lá de Nintendinho. Nintendinho. Vamos ver aqui o conhecido aqui. Vamos testar o Mario aqui. Toque Mario eu vou deixar há pouco tempo, viu? Porque senão o YouTube vai me pegar. Me pegar não. Que vai me pegar aquele bot do YouTube lá. Caso direitos autorais da música, né? Conforme quer Nintendo. Nintendo é ruim. Você faz propaganda do jogo. E ele acaba complicando o teu canal do YouTube. A causa do som. Então não faça som. Vamos testar aqui o Mega Man 6. Pronto, olha lá. Ele carregou. Load. Start. Mega Man 6. Load arquivo. Nistopia. Vou abrir a tela. Vou acelerar aqui. Vai ficar o áudio normal. Não muito, né? Fica uma alteraçãozinha. Mas aí, ó. Quem não tiver o DevMod aí, ó. Quiser fazer o risco. Não se esqueça. Vou avisar mais uma vez. Preciso de um teclado mouse USB conectado no Xbox. Pra você ter acesso. Agora eu não garanto se do o controle vai dar acesso. Que conforme que aqui é navegador. E eu não tenho garantia, entendeu? Então aí vai de vocês fazer os seus próprios testes aí. O que é que é bom? Ó. Se eu tirar o espaço, ó. Se eu tirar a flechinha, ó. Ele fica lento demais, ó. A lentidão. Agora quando você aperta o B, ó. Ele acelera o frame. O áudio não fica assim. 100% original, né? É apenas um quebra-galho, ó. Mas aí, ó. Tá funcionando aí, ó. Vou carregar, carregar. Aí, ó. Dá pra vocês passarem o tempo aí, ó. Um quebra-galho aí. Quem não conhece a versão do Retroarch aí, ó. E essa do navegador aí, ó. Dá pra quebrar um galho aí. Entendeu? O áudio fica meio estranho mesmo. Mas, ó. Tá de graça, mano. Então, aproveita. Antes que eles removam isso aí, entendeu? Quem já conhece isso daí. Já mexeu com esse procedimento aí. Tá aí. E não se esqueça, hein, mano. Deixa o like e se inscrever no canal aí. E hoje é o grande lançamento, hein, mano. Aguarde. Hoje vai. E quem quiser o download dos pack aí, tem que acessar o Discord lá. O canal do Fox lá. E lá na opção Xbox Emulador. Já tem os pack lá pra download, entendeu? Assim, não é o pack assim... É 100%, entendeu? É uns 80%. Mas lá, tá um quebra galho lá, hein. Então é só vocês fazerem download lá, hein. E começar a jogar. Então, galera. É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, entendeu? Essa versão do web aqui, ó. Anote bem isso aqui, ó. E vocês fazem um teste aí, entendeu? É a mesma coisa. Que nem aqui. Eu escolhi o Core. Que é o Nintendinho. Depois cliquei aqui, ó. ADD. Quando abrir o ADD, se for no Xbox, você sabe. Ele vai abrir aquela tela preta. Tudo lá. Você vai clicar lá. Não tá só pendrive. Vai escolher o jogo. Ele vai rodar. Eu vou fazer mais um teste aqui, ó. CPS1. Deixa eu ver aqui, ó. CPS1. Vamos esperar ele carregar, ó. Ele vai ficar piscando. Depois que ele piscar, ele vai acender aqui no 1. Pronto. Beleza. Agora eu vou pegar algum jogo do... CPS1. Que eu sei que o CPS1 tem nos packs lá. Eu vou naquele pack lá, online. Aqui já são CPS1. Neo Geo não roda, viu? Deixa eu ver se é CPS1 aqui. Vamos ver Final Fighter. Vou abrir a tela grande. Vamos ver aqui Final Fighter. Vamos ver se ele é CPS1. Se for CPS1, ele vai ser executado. CPS1. Pra colocar as fichas, é o Shift, viu? Espero que o CPS1 seja o Shifter, né? É isso mesmo. Vamos acelerar. E eu vou finalizar o vídeo e ver porque tem coisas pra mim fazer. Ele vai ficar um pouco acelerado. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. Vai ver porque ele fica um pouquinho assim, não? Dá pra brigar. Daqui a pouquinho vai estabelecer depois que o download se for concluído. O upload no servidor deles lá. E que é bom que ajuda eles também. Porque eles ficam recebendo essas bombas lá também, entendeu? E aí você faz os testes. Então, como eu falei, aquela parte das bombas... Aquela parte é bom a gente nem mexer, entendeu? São particular deles, entendeu? Não dá pra gente excluir nem nada. Mas é bom nunca mexer o que nunca tem certeza de a gente, né? Então, é melhor deixar lá que... Depois eles acabam não gostando, entendeu? Dá algum problema aí, então... E acaba revolvendo isso aqui. Aí, ó. Só se divertir. Eu sei que no PC você tem outros tipos de emuladores melhor do que esse aqui, hein? E o próprio Retro Art do PC, entendeu? Mas aí dá pra ver se você aguentar de jogar lento assim, ó. Olha o áudio como é que fica. Tá vendo? Olha aqui, se você apertar o botão, ó. Normal, ó. Tá só com o botão. Mas dá até pra fazer os fundinhos aí, ó. Beleza? Então, tô fazendo esse tutorial aí mostrando pra vocês aí essa novidade aí, entendeu? Não é aquela grande coisa não. Mas pra quem não tem Retro Art ou tem o PC básico. O básico mesmo. Não tem capacidade. Entendeu? Rodar o Retro Art, que é essa versão aqui, ó. Vou até executar aqui na minha máquina aqui. E não tem capacidade de rodar esse aqui. Aí tem essa opção aqui, ó. Que é um quebra galho. Vamos ver se o meu vai executar. O meu deu um erro porque eu acho que eu tava com isso aqui aberto, ó. Entendeu? Essa é do PC. E essa aqui é a do navegador. É apenas um quebra galho. Beleza? Então eu vou aí. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí pra fortalecer. O vídeo ficou um pouquinho esticado aí. Mas isso aí vocês fazem um teste aí. Depois vocês comentam pra mim o que vocês acharam. Se valeu a pena mesmo ou não. Entendeu? Já vou deixar o recado aqui no final do vídeo. Precisa de um teclado e um mouse USB conectado pra quem for fazer no Xbox. Quem for fazer no PC, não precisa. Pra quem tem um PC fraquinho aí, ó. Isso aqui é a alternativa. Já tô avisando. Não pensam em vir aqui diretamente no Neo Geo, no Dreamcast, ou Gamecube. Se aparecer alguma opção em T64. Infelizmente não. Aqui é só os básicos mesmo. Entendeu? É o basiquinho mesmo. Mas beleza, hein? Valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto